Como uma pessoa comum pode viver de internet? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que eu mesmo faria se quisesse seguir uma carreira ou até mesmo enriquecer usando a internet em 2024. Existem milhares de formas de ganhar dinheiro usando a internet, seja para fazer apenas uma renda extra ou até mesmo para ser a sua carreira principal, a sua profissão no caso. O fato é que, se você fizesse uma pesquisa rápida, você encontraria milhares de formas de como ganhar dinheiro aqui na internet. E talvez seja até mesmo por isso que você caiu nesse vídeo. Mas eu preciso te fazer um alerta. Muita gente compartilha baboseiras. Como, por exemplo, pessoas que ensinam métodos milagrosos de enriquecer rapidamente. E existe quase um combo em volta de pessoas que prometem esses ganhos milagrosos. Talvez fotos na frente de uma Lamborghini ostentando em Dubai ou até mesmo nos Estados Unidos. E no fim das contas, a forma que eles utilizam para ficar rico é ou vendendo um curso, ou ensinando você vender esse próprio curso dele, ou até mesmo vendendo coisas extremamente duvidosas. Como alguns casos que a gente vê por aí, que as pessoas vendem placebo, farinha dentro de uma cápsula e prometem até que isso é a cura do câncer. Esse tipo de coisa sempre me deixou puto aqui na internet. Porque eu sei que a internet tem potencial de mudar a vida de muitas pessoas. Eu, por exemplo, trabalho com isso daqui fazem cerca de 10 anos. Mas corre um grande risco de você estar sendo um burro. É isso mesmo. Um burro de acreditar nessas promessas milagrosas e que você não precisa de muito trabalho duro para conquistar alguma coisa aqui dentro. E eu posso te dizer, nesses anos de experiência que eu tenho, uma coisa é clara. Não existe dinheiro fácil e dinheiro rápido. O que existe é trabalho duro e focar energia naquilo que de fato te dá resultado. E é por isso que eu decidi te mostrar alguns caminhos, algumas formas de como entrar de uma vez por todas na internet, seguir uma carreira ou até mesmo ganhar muito dinheiro aqui no digital. A primeira forma é sendo um influenciador digital. Essa pode até ser uma das áreas mais batidas aqui na internet. Mas eu posso te afirmar que ainda existe muito potencial no mercado de influenciadores. Todas as pessoas que pararam, ligaram uma câmera, gravaram vídeos, decidiram criar conteúdos em 2023, conseguiram ganhar muita grana e muita audiência. E talvez essa pode ser a chave da mudança de vida que você precisa. Por mais que muitas pessoas desejem essa vida badalada dos influenciadores digitais, que todo mundo quer viver, de ganhar presentes, ganhar coisas, ser convidados para festas, se tornar amigos do Neymar. Bom, eu preciso te dizer que nada disso veio de graça. Todos os influenciadores que decidiram ir para uma carreira de influenciadores, só conseguiram isso porque se esforçaram muito e, principalmente, se esforçaram acima da média. Talvez a grande resposta que você precisa é se esforce acima da média. Se você fizer o mesmo que todo mundo está fazendo, possivelmente você terá o mesmo resultado que todo mundo tem. Agora, se você se esforça acima da média, provavelmente você terá um resultado acima da média também. O fato é que, diferente do que muitos dizem por aí, a carreira de influenciador digital não é um acaso, não é por sorte, é por muito trabalho e muito esforço. E se você decide seguir uma carreira de influenciador aqui na internet, a primeira coisa que você precisa entender é que o seu conteúdo precisa causar uma transformação. Você pode ser influenciador sim, mas geralmente você se torna influenciador em algum nicho. Seja no nicho de humor, como um tiro lipa da vida, ou seja no nicho de moda, como várias outras por aí, ou nicho de maquiagem, como a Boca Rosa, a Virgínia e vários outros exemplos. Mas sempre tenha um nicho. Seja um nicho fitness, seja um nicho de marketing digital, não importa. Você pode se tornar um influenciador. Eu me considero um influenciador no nicho de marketing digital, especificamente como social media. A primeira coisa é descobrir o nicho e criar conteúdo que seja importante para as pessoas que são daquele mesmo nicho. E conteúdo que eu digo que seja importante são conteúdos que facilitam o dia a dia, que ajudam a desenvolver tarefas. Isso é o que realmente é relevante na internet. Exemplo, digamos que você vá criar conteúdo para o nicho fitness e quer se tornar um influenciador do nicho fitness. Não é só ficar falando que é fitness ou tirando foto fitness. Você precisa mostrar coisas que você faz no seu dia a dia que facilitam a sua vida. E aí sim, outras pessoas vão se inspirar na sua trajetória. Isso que é influenciar. Mas veja bem, você tem uma grande responsabilidade. Tu te tornas eternamente responsável por aqueles que cativam. Então se você atrai pessoas e elas começam a te seguir, tenha responsabilidade no que vai fazer. Para não cair aí nas garras das marcas falsas que prometem ganhos, como por exemplo a Blaze. Ou qualquer outro tipo de cassino online que vão só sujar a sua carreira. A segunda forma é vendendo infoproduto. Walter, o que é um infoproduto? Um infoproduto pelo próprio nome, como ele diz, é um produto de informação, educação. Geralmente cursos online, e-books, aulas gravadas. Isso é um infoproduto. Então se você se torna relevante em um determinado nicho, você começa a criar conteúdo e atrair pessoas interessadas em determinado tema, você pode sim vender um infoproduto. E essa talvez seja uma das carreiras que mais vai te fazer ganhar dinheiro em escala. Mas veja bem, não é só decidir vender infoprodutos. Não é só decidir que vai criar um curso online. Você precisa ser um expert verdadeiro naquele tema. O que a internet mais tem hoje são pessoas que entendem pouquíssimo sobre determinadas carreiras, mas que tem um poder de comunicação um pouco acima da média, vendendo vento. O que seria vender vento, Walter? Produtos que não entregam uma transformação, produtos que não funcionam de verdade, produtos que não são baseados em experiências práticas. E isso, meu amigo, talvez seja a maior doença do mercado digital. Como um grande amigo meu, o Abraham, aqui do YouTube, que possivelmente você conhece, ele defende uma tese que eu gosto muito de aplicar para esse caminho dos infoprodutos. Que é, um dia o mercado de infoprodutos vai entender que dá para ganhar muito dinheiro prometendo pouco. Ao invés de prometer muito e acabar não entregando nada. Para você ganhar dinheiro com um infoproduto, seja um ebook ou um curso online, você precisa ter uma promessa. E quando se diz uma promessa, é um caminho que faz um cliente chegar do ponto A ao ponto B. Então, por exemplo, eu ensino pessoas a saírem do comum e se tornarem social mídias que faturam 10 mil por mês. Essa é a transformação do meu produto. A minha promessa é, eu te ensino a ser um social mídia que fatura 10 mil reais todos os meses. Então, você precisa encontrar uma promessa de transformação que você causa na audiência. Isso sim faria com que o seu infoproduto se tornasse único e fosse verdadeiro. Eu sei que você pode ser iludido por outras coisas nesse mercado, como dropshipping, que é uma forma bem duvidosa de ganhar dinheiro. Afiliados, que é uma coisa que talvez não funcione muito mais hoje. E aí você vai querer apostar em infoprodutos. Mas carregue um bom valor. Você não precisa fazer de tudo para ganhar dinheiro. Você só precisa ser honesto e ético. Isso sim vai fazer você sentir orgulho do dinheiro que você consegue ganhar. Outra forma de ganhar dinheiro aqui na internet é com a prestação de serviço de fotografia, videomaker e design. A maioria dos negócios precisam de um designer que produza páginas, que faça suas publicações, que faça suas artes. Um videomaker que vá, filme, edite. Um fotógrafo que tire boas fotos do ambiente interno, dos produtos. Então sim, essa é uma das melhores formas de se ganhar dinheiro. Mas para você ganhar dinheiro com qualquer uma dessas carreiras, você precisa ter uma habilidade apurada com arte. Para você fazer vídeo, você precisa ter uma visão mais técnica. Para fazer foto, você precisa botar sentimento no seu olhar. Então eu acredito que não seja para qualquer pessoa que queira uma dessas carreiras. Você precisa ter uma predisposição a isso. Tendo uma predisposição a isso, a fazer essa arte, você consegue ganhar muito dinheiro aqui na internet. Prestando serviço. Até porque esse tipo de profissional é muito difícil de encontrar. Profissionais bons. E a última e mais rentável forma de ganhar dinheiro é se tornando um social media. Um estrategista de conteúdo. Um gerente de mídias sociais. Esse profissional, ele é responsável por gerenciar redes sociais de empresas, organizações, figuras públicas. E quando a gente fala gerenciar essas redes sociais, obviamente que a gente está falando sobre criação de conteúdo e monitoramento de estratégia. Para gerar demanda. Eu costumo dizer para os meus alunos que um social media bom é aquele que é capaz de gerar demanda. Então quando você aprende a gerar demanda como social media, você consegue fechar contrato com empresas, começar a criar o conteúdo delas, gerenciar redes sociais delas e conseguir faturar alto com isso. Você não precisa de nenhuma formação, não precisa ter dom nenhum, não precisa ser designer, não precisa ser videomaker. A única coisa que você precisa é ser antenado, gostar muito de redes sociais e, obviamente, desenvolver o seu senso estratégico para conseguir gerar demanda para os seus clientes. E o mais bacana dessa profissão é que o seu trabalho, ele pode ser oferecido de diversas formas. E para começar, se você está iniciando agora nessa área, o ideal é que você crie uma esteira de produtos. Nessa esteira de produtos, você terá uma diversificação de coisas que você pode oferecer. Como, por exemplo, o famoso pack de conteúdo, que é você fazer todas as artes e legendas para o cliente. Ou até mesmo a consultoria e análise de perfil do Instagram, onde você monta toda a estratégia, acompanha o cliente e ele mesmo cria e implementa todos os conteúdos de acordo com o cliente. que vocês montaram juntos. Campanhas sazonais, como Black Friday, Natal, Ano Novo, gestão de redes sociais, que é você assumir toda a criação de conteúdo, toda a gestão estratégica das mídias sociais do seu cliente. E diversos outros produtos. Dentro dos meus treinamentos, eu ensino mais de 27 formas de monetizar como social media. E sim, é completamente possível faturar mais de 10 mil reais como um social media. Duvida? Olha o resultado que essa minha aluna teve. Oi, meu nome é Carol Seidel e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como tem sido a minha vida depois que eu entrei para o social media de elite e como era antes. Eu trabalhava na CLT até mês passado, gerenciava 10 contas por 2.500 reais. Hoje, eu não cobro menos de 1.500 reais em um contrato de gerenciamento de redes sociais. E para vocês terem ideia, hoje o mínimo ali dos meus contratos é em torno de 2.000, 2.500 reais. Eu só tenho apenas um de 1.500. Os outros são todos acima de 2.000. Hoje eu sei sentar, fazer um planejamento estratégico, eu sei entregar resultados para o meu cliente, sei gerar demanda. Hoje eu faturo 10.500 reais por mês. Bom, entre todas essas opções e realidades sobre o mercado digital, social media é a forma mais fácil e mais segura de se ganhar dinheiro aqui na internet. Então, se eu estivesse começando hoje, eu optaria por ser social media, me formar, escolher um mentor, prestar serviços para algumas empresas e monetizar esse meu trabalho, que tem uma barreira de entrada muito pequena e que é reconhecido por diversos lugares em todo o mundo. Se você quiser ver, se você fizer uma busca fácil no LinkedIn, por social media, na Cato, você vai ver que existem diversas e várias vagas para social media que as empresas ofertam. Então sim, é uma profissão muito segura. Não é essa venda de falácias ou hackzinhos de ganhar dinheiro que a gente já está cansado de ver aí na internet. Agora, se você está afim de saber como ganhar dinheiro na internet, como seguir essa carreira de social media, você não pode deixar de me seguir e me acompanhar aqui no YouTube. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Ah, e já aproveita, dá uma olhada nos links que eu estou deixando aqui na descrição e se você quiser me acompanhar em outras redes ou saber sobre cursos gratuitos, algo assim, aqui na descrição vai ter alguns links. E se você puder, claro, deixa uma sugestão aqui nos comentários falando sobre algum tema, alguma ideia que você gostaria que eu abordasse em um próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado, nós somos a elite do mercado de social media e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal